E denuncie, aí o primeiro saque já indo pra fora, o ponto de graça pra equipe do Azulinga Marito, início de partida, solta o braço, o Brandly foi lá, levantamento com uma das mãos, bota no chão, tá ligado o Thales, ponto daqui pelo Joinville, começou cedo o capricho, é pro saque do David, excepção, Hesley ajeita, Leozinho, pancada, corre atrás dela, tentou inventar, mas não conseguiu o Eric, saque feito, marcão, levantamento, bola de meio, pancada, Leozinho tava atento, Hesley levanta, fecha o muro, bela defesa, tava ligado demais ali o Thales, bola do outro lado, Eric levanta, vem o Saliba, deu defesa, Brandly, Torcida vibra, Wallace, Eric, bola na ponta, toca no bloco, essa não volta mais, é ponto do Azulinga Marito, carinho que dá até um arrepio né, vem pro saque, solta o braço, levantamento do Eric, deu defesa do Hesley, Leozinho, no bloqueio, que bloque, bloque triplo, bota no chamo o Vini, é ponto do Azulinga, É grosseiro o Vini, nessa imagem longitudinal, dá uma espiada a altura do bloque dele, chapa, vem pescoçando sobre É o saque feito, saque destruidor do Hesley, é ponto do Joinville, que veneno, o tijolo no muro do principal bloqueador, bola tocou no bordo superior da rede, passou, bola com o Vini, deu defesa do Leozinho, levantamento, bola na ponta, que bloqueio gigante, ponto no Azulinga, Vini, 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 dá uma espiada cara, ele é amortecido, mas ele parte agora pro bloque na saída de rede, seto, pra este ponto Levantamento, bola de meio, meu Deus do céu, Thales do céu, Thales, 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 que bordoada, 21 a 13 Vem ali na recepção, levantamento, bola de meio, pancada, e é ponto do Azulinga, bota no chão o David Que cartão de visitas do Cris, hein, deixou ali o... Mais um saque, Thales, essa opção não foi legal, bota pra cima o Leozinho, passou do outro lado, vai voltar de graça, Cris levanta, vou invadindo a bola, sobrando aqui o Norado Tá maluco Meu Deus, é muita qualidade, hein Caixa de ferramentas do Honorato tá aberta, no toque ataque, percebe como ele faz a... O saque feito, e é ponto da equipe, pelo Joinville, Canal Vôlei Brasil, N Esportes, apaixonados por torcer Pelo saque do Honorato Sete point Excepção, levantamento, bola aqui na ponta, ataca pra fora Fim de papo, vitória no primeiro set, deu Joinville, 25 a 15, Gurja Participe com a gente, você também, deixe o seu like na transmissão e compartilhe esse vídeo pra geral Bola toca na rede, tá valendo, outro levantamento, pancara no fundo, que defesaça Passa ali, agora bota no chão, o ponto é da equipe do Joinville, pra você de novo A defesa no fundo, o quadra, e depois o Leozinho bota pra descer Jogo até aqui Wilson, pancara, meu Deus, que bordoada Wesley, levantamento, boa cobertura Levantamento do Eric pro Wilson, Thiago Bradley Wesley, vai brigar na rede, toca no bloque Tá valendo tudo isso, Eric, levantamento, bola tocou no bloqueio Bloqueio, bom do Rosuli Em todas as categorias possíveis Levantamento, uh, bloqueio, não passa É ponto na equipe Honorato Uh, rapaz, essa voltou Wesley, levanta Honorato Com requintes de crueldade Essa bola, olha só no replay Olha, ela não anda Ela desfila e Toim Lembra o saque e o Hesley Foi bem o Wallace, bota pro alto Essa volta de graça, Thiago Brandly Hesley, levantamento, pancada O Alavi É ponto no Joinville Abre 14 a 9 Saco feito, opa, recepção foi quebrada E se espedaçou É minha, não é minha, é minha Não é sua E já era Robert, ele quer central, mas vem atuando como oposto Saque do Cezinha Uuuuh Como é que pega a bordoada dessa? Não pega, né? Outra aqui para o Azulim Por cima do bloqueio A gente vai dar na torcida para que o Joinville feche logo em segundo sete Pancada do Varela Espremido na rede, levantamento, toca no bloqueio E essa não volta mais Fim de papo no segundo sete Vitória da equipe do Joinville 25 a 16, Burjá Ainda no Joinville, dois setes a zero Aí o saco feito Levantamento Bola entrada de rede Vira a primeira aqui para o Azulim Ponto do time visitante E é importante para a equipe É, nem ele se Acabou Acabou se rendendo ali a música Pelo levantamento do Cristiano Pancada do João Vitor E agora sim é ponto do Azulim Gabarito Para se redimir prontamente do erro no golpe anterior Ela fazendo aquele carinho Prontinho para sacar Levantamento Bola de meio Deu defesa no ataque do Tales Bola na ponte E aí, hein Do jeito que vem o Alam Bota no chão É ponto aqui para o Joinville Braço muito rápido do Alam Lembro dele no campeonato paulista Em algumas redes sociais Vamos falar da galera de todo mundo aqui Fala da cidade Mas tem que chegar nos mil Vamos lá Acelerar agora Assim como o João Vitor Que bota no chão o Ponto do Azulim Aí o saco feito Boa recepção Wesley faz o levantamento Na pinta O Wallace Pancada O Wallace ligado Briga ali na rede O bloqueio joga para fora E é ponto do Azulim Gabarito Que bolão do Cristiano Que bolão do Cristiano Se liga nessa imagem longitudinal Ele toca a rede É verdade Mas na área permitido Não passou a bola para o outro lado Quatro pontos É a vantagem da equipe catarinense O Wallace O Wallace vai voltar de cheque O jogador do João Vitor O jogador do João Vitor Mas conseguiu virar É ponto O time na casa Faz 15 a 10 João Vitor Achou que o Hesley Estava precisando De uma harmonização É o grátis Vem para soltar o braço O Wallace Levantamento Bola de meio Bloqueio No Tales É mais um do João Vitor E faz 20 a 13 Que venha para o confronto Que pancada Belo levantamento Subir um muro Você conhece a muralha da China E a muralha de João Vitor Já viu? Tales intransponível De novo o Wallace Belo levantamento Dessa vez Passou pelo muro Bota no chão Estava ligado Subiu demais ali Para colocar no chão O Joãozinho Thiago Brandly Michel levanta Honorato 23º ponto 23-14 Para o Joinville E um reverse Rangel Gurja Arroba Gerson Underline Jr Nos acompanhe Também aí Nessa transmissão Tem muitos jogos Para você acompanhar Com a gente Bloqueio Do Tales De novo O muro Quase que intransponível Para fechar o jogo Vitória do Joinville 25 a 14 No terceiro Sete Rangel Sete Rangel Gurja Tchau 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 Obrigado.